Olá pessoal, este é o canal Estação Porres, eu sou o GB e hoje eu venho trazendo para vocês mais um vídeo super curioso, um vídeo super errado. Hoje vamos falar sobre um comparativo entre a banana nanica e a banana maçã. Por que elas tem esses nomes? Como pode ser chamada de banana nanica se ela é maior que a banana maçã? Originalmente, a banana nanica é asiática. Essa banana foi trazida do Brasil no século XVI pelos colonizadores portugueses. É uma das frutas mais consumidas no mundo, graças ao seu sabor e baixo custo e facilidade de consumo. No Brasil, os estados de Dabaia, São Paulo, Santa Catarina, Pará e Minas Gerais são os maiores produtores. Apesar do nome que recebe, essa não é a menor banana do mercado. Ela recebe esse nome porque a árvore em que ela cresce é bem pequena, que produz essa variedade dessa fruta originária da Ásia, que se deu muito bem aqui no Brasil. Essa bananeira pode ser pequena em altura, mas é uma verdadeira campeã quando se trata de produzir frutos. Cada caixa pode até ter 400 bananas, que pode chegar a pesar quase 45 quilos. Agora vejamos um comparativo entre essas duas bananas. A banana nanica, medindo cerca de 15 a 24 centímetros, a cada 100 gramas. A banana nanica traz cerca de 90 quilocalorias e é muito indicada para atletas por conta de sua alta concentração de potássio, o que previne câimbras e é perfeita para baixar a pressão arterial. Comer uma banana nanica entre as refeições ajuda a manter os níveis adequados de açúcar no sangue, combatendo o cansaço, garantindo saciedade por muito mais tempo e melhora a sensação de bem-estar. Em contrapartida, a banana maçã tem esse nome por conta que deve estar bem madura para poder comer. A banana maçã possui menor teor calórico. Cada unidade tem aproximadamente 55 gramas, com cerca de 47,8 quilocalorias. Esse tipo é muito indicado para a preparação de doces ou para ser consumida em saladas de frutas, já que ela demora a ficar marrom. É a campeã de proteínas e fibras, em comparação com as demais. A proteína é um elemento constituinte de todos os tecidos corporais, sendo muito importante para todos, em especial as crianças em fase de crescimento e aos idosos, que começam a perder tecido muscular com envelhecimento. Também é o tipo de banana que tem maior teor de manganês e fósforo, ambos nutrientes essenciais para os ossos e os dentes. E aí pessoal, vocês gostaram dessas curiosidades de saber esse comparativo entre a banana maçã e a banana nanica? Se gostaram, não esqueçam. Deixe seu like, se inscreva no canal e até uma próxima. Pode ser assim, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.